Música Bom dia pessoal do YouTube Eu sou Igor Rodrigues Do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal eu trago pra vocês Uma técnica top Usando coisas da natureza Pra você fabricar o seu atrativo É isso mesmo, mas antes de tudo isso Eu quero te fazer uma pergunta Qual abelha é seu sonho De capturar? Deixa aí nos comentários pra eu saber Show de bola? E antes de tudo Antes de começar, já deixa o like Se inscreva porque o canal cresce A cada dia mais primeiramente Adeus e segundo Graças a vocês Então, bora pro vídeo Então pessoal Olha aqui pra vocês verem Que coisa incrível Coisa incrível mesmo Pessoal, você sabia que um galho Que solta bastante resina Olha aqui ó, resina pra quem não sabe É quando você corta uma árvore Corta um galho E ele sai bastante Coisas de dentro Bastante um olhinho Isso daí é a resina Pessoal E a resina é excelente Pra gente fazer o atrativo Igo, de que forma? É muito simples Pessoal Qualquer árvore que você chegar Você pode reparar Que as abelhas vão muito na resina A resina elas buscam Pra fazer os geoprópolis Dentro da caixa Utiliza ela pra fazer a grudação Então ela também é excelente Pra você capturar Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que colher bastante Pra render Igo, quais árvores produzem? Essa árvore aqui Pra quem não sabe É uma arvinha de seriguela Tá pessoal? Olha aí pra vocês verem As folhinhas são bem miudinhas Mas tem várias plantas Que soltam resina Tá bom? Olha aí pra vocês verem O tamanho desse pé de seriguela Tem bastante Aqui ó Foi cortado Olha o tanto de resina Que desce pessoal Então Tem o pinus Tem a manga Tem a seriguela Tem o Tem várias plantas pessoal Que dá pra fazer Tá pra pegar a resina E dá pra fazer o atrativo Beleza? Igo, como que eu coleto? Você vai chegar aqui ó Na planta tá? Vamos supor que a resina já tá seca Seca também dá pra fazer Mas se ela tiver soltando o óleo Há pouco tempo Aí é melhor ainda Porque tem mais cheiro tá? Você vem Raspa aqui a casca Tira Vai coletando o máximo que dê Pra você fazer o atrativo E eu vou mostrar pra vocês agora Como que faz O atrativo Beleza? Então venha comigo Que eu vou te passar As porcentagem Correta Então pessoal Olha aqui pra vocês verem A resina Essa resina aqui ó É do pinus tá? Pinheiro Como vocês Acham melhor falar Ela pessoal O pinheiro É o que mais produz Resina tá? E pra coletar É muito simples As pessoas tiram resina dela Pra fazer várias coisas Olha aí pra vocês verem Essa daqui já é uma resina Muito antiga Então ela tá endurecida Mas ela cheira do mesmo jeito E ela dissolve no álcool Tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a resina Vou deixar ela aqui no cantinho Vou pegar também O vidrinho aqui ó Um litrinho Tá bom? E o que a gente vai fazer? A primeira coisa É colocar Igor Qual que é a medida? Muito simples Eu vou mostrar pra vocês agora ó Vamos colocar tudo aqui dentro Pessoal Isso daqui tem um cheiro Excelente Pessoal O eucalipto também Ele solta resina tá? Todo Árvore que solta resina As abelhas vão Porque elas usam muito Olha aqui pra vocês verem ó Quebrando Olha aqui ó Como estica pessoal ó Ó Viu? Como é muito bom Então você pega E vai colocando ó Chão de bola Colocou Agora entra o álcool Olha só o tanto que deu ó Deu pouco Porque tem pouca resina Quanto mais você coletar Melhor é Eu vou usar aqui pessoal O álcool De poço tá? É o que eu mais utilizo aqui E vocês acompanham E sabem como Eu uso eles Agora a gente pega E vamos cobrir apenas a resina Vai jogar álcool até cobrir tá? Ó Ó Show de bola Cobri Agora o que que a gente vai tá fazendo ó Muito simples ó Cobriu Você vai deixar curtir Por 60 dias Tá bom? Outra coisa Igor Tem como ficar mais rápido Pronto? Mais rápido? Pessoal Se você bater ele também Arrumar uma máquina Pra ficar girando Isso ajuda O seu atrativo Ficar pronto Muito mais rápido Tá bom? E isso vai ajudar você É Ter rapidez aí Pra capturar a abelha Que você sonha Beleza? Show de bola Agora eu vou mostrar pra vocês Um que já está pronto Como ele fica no álcool Olha só pessoal Como fica a cor do álcool Olha Fica amarelinho Pessoal Olha aqui ó Essa resina aqui ó Foi a que eu coletei Já tem 45 dias ó Olha que top Já dissolveu bastante pessoal E o cheiro Igor Fica top demais E atrai bastante abelha Sem ferrão Pode ter certeza disso Você aí ó Que não tá achando atrativo Pra comprar Não tem dinheiro Isso aqui pode ser uma solução Pros seus problemas Depois que você capturar uma abelha Você vai ter atrativo ali Que você vai recolher Da sua própria enxame Olha aí Show de bola? Então pessoal Se você gostou dessa dica Dessa aula Deixe o like Se inscreva Compartilha pra mais gente Traz mais gente Pra fazer parte com a gente Beleza? No mais Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo